Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo irei mostrar a vocês o barraco protagonizado por Lucas Viana e Andréa de Nóbrega. Andréa se revoltou com o peão após ele mexer em algumas roupas suas que estavam na academia e Lucas ficou bravo e pegou o tênis dela e jogou longe. Em um tremendo ato de descontrole do peão. Lucas revelou ainda que está a ponto de explodir com a Andréa. E aí, vocês concordam com a atitude de Lucas? Sim ou não? Comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Eu irei mostrar a vocês também os números atualizados da enquete da roça entre Bifão e Diego. Podemos ter uma enorme reviravolta e uma possível rejeição, pessoal. Portanto, peço que assista esse vídeo até o final para ver a polêmica de Lucas e Andréa e os números atualizados da enquete, tá bom? Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. E nos sigam lá no Instagram, arroba canal tv notícias. É o primeiro link aí da descrição, é só você clicar que vai direto pra lá. Nos sigam lá, pessoal. O bicho pegou entre Lucas e Andréa de Nóbrega na tarde de ontem no reality show A Fazenda 11. Tudo isso porque Lucas não gostou nada nada de uma reclamação feita por Andréa Sobre sua atitude em pegar roupas de todos os participantes que estavam na academia e deixá-las jogadas na sala de estar. O modelo disparou. Nunca convivi com alguém assim. Mulher maluca, eu estou a ponto de explodir com essa mulher. Após isso, Lucas, indignado, foi para a academia. Thaís Teixeira então seguiu o colega de confinamento e ao notar que ele estava segurando um tênis na mão, ela o alertou. Esse tênis aí é dela. Esse aí é dela. É da Andréa. Furioso, o modelo Lucas jogou o tênis da P.O. a longe, na maior agressividade. Nesse momento, a câmera do Play Plus mudou o foco e não mostrou a sequência do ato de Lucas. E aí, o que vocês acharam da atitude de Lucas em jogar o tênis de Andréa? Concordam com ele ou não? Peço que deixe seu comentário aí embaixo com sua opinião, tá bom? Agora eu irei mostrar a vocês os números atualizados da enquete UOL na roça formada entre Bifão e Diego Grossi. A eliminação acontecerá na noite de hoje que conheceremos o sexto eliminado da Fazenda 11. E aí, para quem você está torcendo? Para a Bifão ou para o Diego? Comente aí embaixo, hashtag Bifão ou hashtag Diego, tá bom pessoal? Agora vamos aos números da enquete. Bifão está com 41% dos votos para ficar. Já o Diego Grossi está com 58,97% dos votos. E está sendo salvo pelo público. E segundo a enquete, Bifão será a eliminada de hoje à noite. E aí, peço que comente aí embaixo com sua torcida, tá bom? Deixe também o gostei aí no vídeo. Nós ficamos por aqui, pessoal. Nos sigam lá no Instagram e até a próxima. Valeu e fui!